Outro, outro ângulo, ouça... Cara, vamo rushar, vamo rushar, vamo... Não, não rusha não, eles tão correndo no meio do pátio lá, perto dos caminhões. Dois, deve ser dois. Aí, deixei. Tem mais um pra esquerda desse aí que você deitou. Matei um, véi, matei um, matei um. Matei um, hein. O cara entrou, o cara entrou. Matei. O outro tá lá correndo sozinho, ele tá passando dos containers lá de fora.